Sou o único homem a bordo do meu barco. Os outros são monstros que não falam. Tigres e ursos que amarrei aos remos e o meu desprezo reina sobre o mar. Gosto de uivar no vento com os mastros e de me abrir na brisa com as velas. E há momentos que são quase esquecimento numa doçura imensa de regresso. A minha pátria é onde o vento passa. A minha amada é onde os roseirais dão flor. O meu desejo é o rastro que ficou das aves. E nunca acordo deste sonho e nunca durmo.